Quinto Mistério Gozoso Perda e Encontro de Jesus no Templo Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele atingindo 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém sem que os seus pais o percebessem. Pensando que ele estivesse com seus companheiros de comitiva, andaram o caminho de um dia e o buscaram entre os parentes e conhecidos. Mas não encontrando, voltaram a Jerusalém à procura dele. Três dias depois o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que o ouviam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Quando eles o viram, ficaram admirados. E sua mãe disse-lhe, meu filho, que nos fizesse. Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura cheios de aflição. Respondeu-lhes ele, porque me procuráveis. Não sabias que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que lhes dissera. Em seguida, desceu eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça, diante de Deus e dos homens. Palavras do Senhor, graças a Deus. Que assim como Santa Maria e São José perderam e reencontraram Jesus no templo, pedimos a Deus que nós tenhamos o nosso reencontro com a segurança permitida por Deus sem a existência do coronavírus. Esse mal tão perigoso que é o Covid-19. Que encontremos com a misericórdia e o perdão de Deus em nome de toda a vida e sofrimento que Jesus sofreu por nós. Envergonhados e arrependidos, pedimos ao Pai Nosso que está no céu mais uma chance. Pedimos perdão por ter sido tão desobedientes, mal agradecidos e injustos. Perdão por não ter seguido os seus mandamentos. Em nome de Jesus, pedimos a misericórdia, através do nosso reencontro, a partir de então, com o cumprimento dos dez mandamentos, que se tornam tão pouco diante de tantas coisas que te pedimos. O Senhor nos pede dez coisas. Nós pedimos infinitas coisas. Que saibamos amar a Deus sobre todas as coisas, para que esse reencontro também nos seja permitido. Rezemos. Que tenhamos a consciência de não tomar o santo nome do Senhor em vão, para que esse nosso reencontro também nos seja permitido. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que tenhamos a consciência de guardar os domingos e festas, para que o nosso reencontro também nos seja permitido. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que saibamos honrar os nossos pais, para que o nosso reencontro também nos seja permitido. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que sempre tenhamos a consciência de não matar, para que esse reencontro seja permitido também para nós. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Para que tenhamos a consciência de não pecar contra a castidade, para que o nosso reencontro também seja permitido. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Para que tenhamos a consciência de não furtar, para que o nosso reencontro também seja permitido. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Para que tenhamos a consciência de não levantar falso testemunho, para que o nosso reencontro também seja permitido. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Para que tenhamos a consciência de não desejar a mulher do próximo, para que o nosso reencontro também seja permitido. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Para que tenhamos a consciência de não cobiçar as coisas alheias, para que o nosso reencontro também seja permitido. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia e aumentai a nossa fé. abençoai o Santo Padre, o Papa e todo o clero. Abençoai todos os sacerdotes, abençoai todas as pessoas que multiplicam a palavra de Deus. Abençoai as nossas casas, abençoai a nossa família. Dário saúde, paz e conversão. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, nos tomar debaixo do vosso poderoso amparo e para mais vos agradar, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos ouvei. E depois desse desterro, mostrai-me Jesus, bendita é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Lembrai-vos, lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorreram à vossa proteção e imploraram o vosso socorro fosse por vós desamparados. Animados, pois, com igual confiança a vós, ó Virgem, entre todas a singular, como a nossa Mãe recorremos. De nós nos valhemos e gemendo sobre os pesos dos nossos pecados, nos postramos aos nossos pés. Não rejeitei as nossas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanizado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de nos alcançar o que vos pedimos. Amém.